Fala aí galera, beleza? Quem fala é o OneGamer Vamos continuar com a sexta parte aqui do Detonado Silent Hill Star Thread Memories pra Playstation 2 Então pessoal Logo no inicio aqui eu já vou dar um aviso Que eu não to gravando sozinho hoje Tem meu irmão aqui lá embaixo jogando Playstation 3 League of Big Planet Tanta de boa né? Então vamos continuar aqui com o nosso Detonado Vídeo passado a gente Resolver aquele puzzle aqui nos Hal Shocks Foi nada de mais Né? Aqui Esse lugar super aterrorizante Se você quiser pode ficar aqui com os Hal Shocks Você pode ficar aqui e eles voltam Tem aquele flare lá, não sei porque ele tá aqui né? Deve ser porque eu reiniciei o jogo né? Antes de começar a gravar né? Quer dizer no último episódio Eu desliguei o videogame daí Pode ter interferido em alguma coisa aí nessa parte Enfim, bom então a gente vai prosseguir aqui Que tinha aquelas 3 status no vídeo passado E vamos lá Que vai rolar uma cutscene aí E a gente vai se encontrar com a Michelle de novo Vamos lá Harry? 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 I was about to head off Thought I oughta wait a little longer Thanks You okay? Any luck with the phone? They didn't make any sense I need to go there The Simmons Street address? That's the other side of town You got a car? I was planning on getting a ride with John I was planning on getting a ride with John There's my boss's SUV I'm looking after it while she's on vacation It's at the club where I work I'm not far from here I could give you a lift That would be great Lead the way Either way You want my jacket? You're going to freeze I'm used to running around in a dress I'm too hot-blooded to feel the cold I feel bad, you're sure? Yeah, keep it You're the car crash guy You thinking about your daughter? Constantly I'm sure she's okay I got my head around it She was in the back sleeping Then the crash She was gone Your head is still jumbled up, Harry Just give it a while, okay? And you should go see a doctor I'll make sure Cheryl is safe Then worry about myself It's a very sad It's very sad It's a very sad And she ends up But it's a very good music It's a good song It's a very bad song It's a good song It's the same thing So we're going to see Michelle Until we're going to get to the place We're going to a bar Ok? So let's go Remember that we're already in the middle of the game Now we're going to be in the middle of the game After that video There are more four videos And the detonator ends Then I start in the game I'm going to end the game I'm going to end the game I'm going to end the game Memories. E o John? Ele também quer. É só difícil. Nós já estamos juntos por cinco anos, mas nunca vivemos juntos. E agora nós estamos no mundo, vivendo nossas vidas. John é um cara de sorte. Sim. Ele provavelmente é só que lousa em mostrar. Eu conheço os advogadores. Eles não são tão tachy-feely. Oh, John não é assim. Em escola, ele era muito fãsionado. Eles dizem que a abstenção faz o coração crescer. Você acredita nisso? Absolutamente. Beleza, vamos prosseguindo. Ai, ai. Esse jogo é muito bom, cara. Ali, tá aí o barzinho lá. Que eu acho que é uma coisa nightclub. Não sei porque eu olhei pra trás agora, mas... Beleza. Vamos lá. Mais uma coisa de cena aí. Bom, a coisa que está fechado. Como é? Não sei se eles te deram com esse vestido. Eu tenho o melhor escritor de escritor agora. Uhum. That's why I'm dating a lawyer. Vamos lá, então. Beleza, galera. Então, ela vai ficar aqui conversando com o namorado dela. Tipo, infinitamente. Coisa de jogo, né? Se você não resolver o negócio, ela vai ficar conversando infinitamente com ele aí. Tá ligado? Conversa infinita. E a gente lá pediu, se não me engano, pra gente pegar as chaves, né? A chave do carro dela. Se não me engano, foi isso, né? E a gente entrou nesse Balkan Nightclub. Cara, é muito legal essa parte, mano. Essa foi uma das partes mais marcantes quando eu joguei pela primeira vez, cara. Nossa, nossa, velho. Eu tô com muito saudade de jogar isso aqui pela primeira vez. Não foi muito foda. Mas, enfim. É, vai ter esses lugares aqui que é... É um restaurante isso aqui, né? É um barzinho, como eu falei lá. Mas bem chique até. Aqui a gente vai entrar no banheiro feminino. Não precisa entrar. Ah, é. Tá trancado. A gente não vai precisar entrar aqui. Também não tem objetivo nenhum. Nosso objetivo é ali. Mas vamos examinar aqui os lugares. Pra não ficar tão rápido assim. Pra gente não ser muito direto, né? Vamos ser mais... É... Como é que se fala? Putz, esqueci. Mas, enfim. Vamos fazer mais... Vamos investigar as coisas aqui, né? É, e o que eu quero falar é que a gente... Não vamos ser tudo objetivo. Vamos ser um pouco subjetivo também. Então aqui tem um espelho, mano. Mano, é muito engraçado essa cena assim, ó. Olha que legal. Dá pra você ver a maneira que o Harry pegou o celular. Eu acho muito engraçado isso. Mas, enfim. Vamos lá, então. Vamos sair daqui. Vamos prosseguindo pra cá. Caraca... Tá dando um lag maldito aqui no meu programa. Beleza? Por exemplo, entrando nesse local aqui. Staff only. Acho que isso significa pessoas autorizadas, né? Somente. Vamos lá. Vamos lá, subindo pra cá. Subindo as escadas aqui. Mensagem. Vamos ver aqui. Da Dahlia. É... Bored Soul. Dahlia, é isso que tá escrito? Eu acho que sim, né? Mas... Enfim. Então, é pra vocês que tá traduzido. Então, vamos lá. Bom, a gente vai vindo pra cá. Aí tem esses bagulho aqui. Muito interessante. O caminho vai ser pra cá. É... Aliás, acho que... Acho que é aleatório as portas. Acho que pode estar tanto aberto essa... Quanto essa aqui. Então, vamos entrar aqui. Já que é aqui que tá aberto, né? Então, vamos lá. Aí daqui... A Michelle vai falar com a gente. Já, já. A gente vai pegar a chave do carro dela. Vamos ver se tá aqui. É lugares aleatórios, tá? Ah, tá vendo? Ela falou ali. Opa! Caralho! Peraí, galera. Meu controle bugou. Caralho, mano! Galera, me desculpem por esse corte. É porque o maldito do meu controle tinha bugado. Mas agora tá normal, né? Se ele bugar de novo, vou ter que cortar mais uma parte do vídeo. Puta que merda. Chegou o meu foco aqui. Mas, enfim. Então, a gente vai ter que procurar, como eu já falei, a chave da Michelle. Ela pode estar... Ela tá em lugares aleatórios. Tipo, não tá aqui. Pudia tá aqui. Se não me engano, comigo já aconteceu de estar em todos os lugares. Mas você vai ter que tirar o jogo muitas vezes pra estar em todos os lugares. Bom, na maioria das vezes, a chave dela tá aqui. Então, provavelmente, acho que vai tá aqui, né? Na maioria das vezes. Sempre vai tá aqui, na maioria das vezes. Quer ver que tá aqui? Não falei? Então, pega a chave do carro dela. Mas vamos investigar os outros lugares do mesmo jeito. Eu só quero mostrar pra vocês, né? Podia tá aqui também. Aqui já apareceu pra mim também isso aqui. Mas eu já falei. Na maioria das vezes, tá na mochila, né? Na bolsa dela. Também tem aqui, que é o último lugar, né? Podia tá aqui também. Aqui em cima. Aqui nessas gavetinhas. E tals, né? A gente pode abrir tudo aqui. E, enfim. Já investigamos tudo, né? Olha que legal. Então, vamos lá. Agora, vamos voltar pra lá. Com a chave, né? Que vai rolar uma cutscene, né? Vamos descer aqui. Eu tenho as chave. Eu só preciso terminar minha bebida, pegue uma olhada. Eu preciso algo para me agarrar em este tempo. Tudo bem com John? Sim, ele vai vir me encontrar aqui quando eu te deixei. Este tempo é tão doloroso. Oh, eu deveria te oferecer uma bebida. Não, não, é tudo bem. Eu estou muito confiado como é. Eu só quero ir para mim, mas hoje eu vou para mim. Ei, tudo vai ficar bem, sabe? Nós vamos lá em brevemente, e depois você pode ver sua esposa e filha... Sua esposa? Você está casado, não é? Você está vestindo uma corda. Você está bem? Não, eu estou um pouco lento. Eu tenho que limpar minha cabeça. Se dá um pouco passar por aqui. Bora, o que é o Michel? Você está gravando minha minha simplidade? Tá jogando? Cadê o Michel? Mel. Ficou. Vamos, vamos lá. Eu vou dirigir. Você, Mr. Harry, é muito mais sobre o limite. Stop. Isso é fora de controle. Eu vim aqui com uma garota chamada Michelle. Ela vai me dirigir para Simmonds Street. Quem é você? Você está em algo? Eu sou Dalia. O que você vai ver em esta cidade. Você é Harry Mason. Geralmente, um cara divertido para estar. O que você está usando essas coisas? Para não ser uma garota chamada e vamos começar a ir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Simmonds Street e ver a Cheryl. Cheryl? Sua filha. Oh, come on. Você não é tão perigosa. É por isso que estamos em este clube lousy. Para pegar a SUV para que podemos ir para Simmonds Street. Isso é verdade, mas... É só... não há mais loucura. Você está me enganando. Vocês notaram que trocou de mulher, né, galera? Mas, enfim, né? Vamos lá. Meu jogo está meio bugado, então provavelmente na edição vai ter alguns codes aí, tá, galera? Nós somos a única pessoa na rua? Porque isso significa que não temos que parar de parar de vermelhas. Uma maneira. Fala isso. Vamos cortar o Kinkade. Você está muito quieto lá, Harry. Você não vai ficar louco, né? Eu acho que estou perdendo a minha mente. O que? Como tempo você conhece? Eu não sei. Um pouco de anos. Eu não conheço você. Eu não consigo lembrar você. Desde o carro de carro, nada está fazendo sentido. Não faça isso para mim, Harry. Não comece a me enganar. Quando você disse que você cráste seu carro, você não mencionou isso. Tama, você está em dor. Não dor. E eu posso lembrar a maioria das coisas. Só que... Às vezes... Algumas detalhes... Eu tento concentrar, mas depois eles se livram. E eu acho que estou vendo coisas. Você realmente não sabe quem eu sou. Não. Cid e Nancy? Quem é Cid e Nancy? Minhas títas? Você os nombrou? Vamos lá, então, galera. Vamos lá, galera. Beleza, pessoal. Bom, como vocês puderam ver, a gente veio andando aqui de carro. E na ponte, a ponte tá pra cima. Então, não tem como a gente passar. Nossa, eu fiquei puto, galera. Desde o começo do vídeo, eu tive que regravar tudo aqui. Mas aí na edição pra vocês, tá tudo normal e tals. Então, aqui a gente vai ter um puzzle que é chato pra caralho. Quando você joga pela primeira vez, mas ele definitivamente é muito fácil. E essa música de fundo aí do jogo é meio... É, essa música eu vou confessar, dá um pouco de medo. Ali embaixo tem a água, que vai ser bem aterrorizante já já. Então, vamos lá. Eles subam aqui. A gente vai mexendo na sala de controle, né? Jefferson Bridge Control Tower, né? A torre de controle, isso aí. Então, vamos lá. Eles abram essa porta. E olha o que temos ali. Puzzle! Que legal! Primeiro a gente vai vir aqui. Man Intense. A gente abre isso aqui. A gente vai ligar pra esse número aqui. É 555-3411. A gente vai ligar. Perguntar, né? Pro cara como é que faz. Isso aqui é mais quando você joga pela primeira vez. Porque eu sei como é que faz, mas eu vou ligar pra mostrar pra vocês como é que é. Então, vamos lá. Jimmy Capra. É isso, Jimmy? Mr. Capra. Eu estou na sala de controle, eu preciso de sua ajuda. Quem é isso? Alguém está na sala de controle. Volte para dormir, hon. O que é o problema? Meu nome é Harry Mason. Eu preciso de cair a sala de controle. Eu estava em um acidente, e minha filha precisa de minha ajuda. Ok, tudo bem. Parece que você precisa de minha ajuda. Um minuto, ok? Você vai precisar de ir ao controle de controle. Primeiro, pressa a start button. Sim. Bom, a ligação caiu, mas a gente vai receber uma mensagem. Primeiro da Dalia aqui. Apressadinha você, hein, Dalia? Cacete, meu. Não vamos resolver o puzzle ainda. Vamos esperar uma mensagem chegar. Aí. Vamos ver aqui. Eu acho que nós fomos cortados, e eu não parece que eu vou passar no seu celular. Escute. Para baixar a porta, aqui é o que você faz. Primeiro, pressa o botão de start. A luz colorada vai aparecer. Se é azul, move a luta centro. Se é azul, move a luta esquerda. Se é verde, não faça nada, apenas espera. E se a luz azul vem, move a luta esquerda. Você tem que continuar fazendo isso até que a porta se engajar, ok? Boa sorte, Sr. Mason. Beleza, pessoal. Então ele já falou como é que é a resolução do puzzle aí. Então vamos resolver. Ele falou primeiro para a gente apertar o botão aqui de ligar. Aí depois, quando aparecer a luz verde, ele é só para esperar, né? Para você apertar nada. Amarelo é a alavanca da direita. O azul é a alavanca do centro. E o vermelho é a da esquerda. Elas estão em ordem aleatória, mas é para fazer isso quando certa luz começar. Eu vou ensinar para vocês como é que é. Então você aperta o botão aqui, que azul move a do centro. A verde espera. É aleatório, mas vocês vão entender. Só fazer isso que eu estou fazendo. Que é a vermelha da esquerda. E a amarela daqui. Pronto. A de vocês pode estar em outra ordem, tipo, em outra cor. Mas é só fazer a mesma coisa que eu fiz. Tipo, se as cores estiverem em ordem aleatória. Tipo, se for uma cor primeiro do que a outra, diferente da que eu fiz. É só você puxar as alavancas no negócio aí que eu fiz. Ele falou na mensagem. Eu vou deixar aí na tela para vocês a ordem. Também na descrição do vídeo, beleza? Daí a ponte vai estar se abaixando. Daí a gente vai lá. Não sei se vai abaixar totalmente aqui. Não precisa, mas vamos deixar, né? Aí. Então, vamos embora. Agora, vamos lá. Aqui dá uma travadinha aí. Mas vamos descer aqui. A gente vai lá para o carro com a Dahlia. Essa gostosa. Me tirando mais ou menos, né? Prefiro a Michelle, mas enfim. Então, vamos lá. A ponte está pronta. Você conhece eu. Você conhece minha filha também? Por que isso não te preocupa? Eu não conhecendo você? Isso não é a primeira vez que você se tornou estranha, Harry. O que isso significa? Be straight com mim! Descubra! Se você conhece minha filha... Eu conheço dela! Não vamos lá. Então, o que você é para mim? Por que você tem que ser assim? Por que você tem que ser assim? Por que você tem que ser assim, Harry? Harry? Agora se liga no que vai acontecer. Isso vai dar bosta. Não fica vendo. Eita porra, né? Você viu que eles começaram a brigar, né? E se liga no que vai acontecer. Nossa, velho. Notem que a dela está congelada, tá ligado? Nossa. Olha onde a gente vai parar agora. Nossa, velho. Essa parte aqui é desesperadora quando você joga pela primeira vez. Mas, enfim. Esse vídeo acho que vai dar meia hora, mais ou menos. 20 minutos. Não, 20 minutos já passou, né? Meia hora. É, meia hora, 35 minutos, por aí. Então, beleza, galera. Estamos... O carro na água. Não se preocupe que aqui não vai ter nenhum memento. E você sabe como isso aqui é foda, né? Bom, aqui é o seguinte. Ou tu escapa do carro ou não. Qual que é uma das maneiras tu... Se você quiser, a de sua escolha. Eu já falei que o jogo é aleatório. Tem coisas que a gente... Se você quiser fazer, você faz. Se você quiser, você não quiser, você não faz. Mas aqui, se você ficar dentro do carro, você vai passar de fase do mesmo jeito. No caso, eu vou estar saindo do carro, né? Mas aí a gente vai ter que fazer um mini puzzle aqui pra poder sair. Se vocês quiserem sair, é só ficar aqui dentro, tá? Depois eu vou fazer... Eu preciso fazer uma torcida de Sanitivo de 7L Memories. Falando de tudo que eu poderia ter feito e não fiz. Entendeu? Das coisas aleatórias que eu podia fazer. Vocês vão entender. Aí. Bom, beleza. Você espera o carro bater ali no chão. Aí, acho que agora, agora, agora. Aí, aí bateu. Aí, do nada, vai surgir a lanterna do Harry. Ela costuma sempre estar aqui atrás. É só a gente esperar uma luz vir, assim, perto da gente. Daí a gente já pega. Ela pode estar aqui na frente também. Aqui, ó. Tá vendo? Cadê ela? Aqui. Não sei se vocês apertem aí. Pega ela. Aí você vem pra cá, pra frente. E mira pra qualquer janela. Nossa, cara. Meu, isso aqui da primeira vez é tenso. Mano, que susto que eu levei, véi. Olha. Siga aqui. Tipo, comecei a escrever aqui, tá ligado? E é o seguinte, pessoal. Pra gente poder sair do carro, a gente vai ter que fazer o rádio tocar. E vai ser a música da Michelle. Que ela tocou lá no... Na parte passada. É, foi na parte passada, eu acho. Acho que foi, né? Quando o rádio começar a pifar, vocês virem... Aí. Tô ligado? Comecei a tocar a música da Michelle, hein? Não sei por que não foi ainda, peraí. Peraí. Que bosta, mano. Vamo lá, vamo. Toca aí, meu. Aqui. Aí. Bota aqui. Aí vai descongelar. Aí vocês abram aqui. Desculpa por enrolar aí, mas... Mas conseguimos. Vai, abre, abre, abre. Aí. Conseguimos. Ah, moleque. Achei que eu não ia conseguir, mano. Já tava ficando desesperado. Era só puxar até aquele nível lá. Nossa. Isso aí foi bem feita, Kutsane. É uma qualidade bem legal pra um PS2, assim, esse jogo. Vamo lá. Nossa, já achei que eu não ia conseguir, mano. Que bosta. Fiquei... Desesperado. É, Harry. É foda. É. É, ô Deus mesmo, né? Foda, né, Harry? Beleza. Ele vai apagar aí. E vamos pro Dr. Kaufman. De novo. Fazer mais atividade. E vamo lá. Foda, mas inévitável. Todo mundo vai morrer. Foda, mas inévitável. Foda, mas inévitável. Foda, você pode morrer amanhã. Em seu dorme. Por que isso não te terrifica? Como você gostaria de morrer? Não, espera. Deixe-me pensar. Morrer. Deixe-me pensar em amigos. Acredito, realmente. Como nós somos apenas realmente conscientes da morte quando isso acontece para outros. Mas até a minha idade, você terá visto muitas pessoas morrer. Aí, um minuto. Aí, desculpa. Ok. Foda-feira. Tem sete fotos de pessoas na mesa. O seu trabalho é contar para mim quem é morto e quem é apenas dormindo. Divide-se. Foda-se, morto. Foda-se, dormindo. Beleza, galera. Agora, a nossa atividade é você separar as fotos das pessoas que você acha que está dormindo. Que seria aqui, sleeping e dead. As pessoas que estão mortas. Então, a gente vai pegar aqui as fotos e vai separar. Mano, essa música é tente pra caralho, mano. Bom. Esse aqui, na minha opinião, está com cara de morto. Então, vamos colocar aqui. Esse aqui, eu também acho que está morto. Caralho. Vou botar aqui. E esse aqui. Essa aqui... Eu acho que está morta. Esse aqui, com certeza. Agora, vamos lá. Essa aqui, eu acho que está dormindo. Mano, essas fotos são muito esquisitas, tá ligado? Muito escrotos aqui, velho. Aí, bota aí. E essa menininha aqui, também acho que está dormindo. Vamos lá. Done, sim. Agora, vamos voltar ao Harry. E essa parte vai ser foda, mano. Vamos lá. Dalia. Quem é Dalia? Uma garota. A carro foi para o rio. Ela morreu. Outro crash? Essa é uma garota diferente? Você deve ter visto a pão. Nós vamos lá do lado. Harry, a pão foi fechada desde que a chuva começou. Você seque. Você poderia morrer de hipothermia. Minha roupa? Você foi fechada na pele. Eu pegava o que eu consegui encontrar aqui. Nós precisamos falar. Quando eu estava na estaciona, eu pegava o fio no Harry Mason. Então... Ai, meu Deus. Mano, se liga nisso aqui, velho. A gente está de cadeira de roda. Foi, 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 foi. Nossa, velho. Quando eu joguei isso aqui, eu fiquei desesperado. Mas isso aqui não acontece nada. Você pode ficar aqui infinitamente, que os monstros, eles não vão vir. Eu só vou ficar gritando para te assustar mesmo. Então, vamos lá. Mano, essa parte aqui é muito foda. Essa aqui é a quarta parte, né? De fugir dos monstros. Quinta, aliás, né? Então, vamos lá. Mano, essa parte aqui é muito da hora, velho. Vamos lá. Aí ele vai cair. Essa parte eu achei que ele ia morrer ou algo do tipo. Mas vai ficar com... Meio machucado aí. Mas vai continuar correndo. De boa. Ele está meio machucado, como vocês puderam perceber. Então, vamos correr, porque essa parte aqui é foda, meu. Olha os trens aqui em cima. Aí. Então, estamos no normal. Então, vamos lá. Mano, essa parte aqui é muito foda, cara. Eu vou ir por aqui, porque eu já falei que eu tenho vício de ficar derrubando esses negócios. Vamos... Vamos colocar a notena apagada, porque senão os rau-chocs vão ver a gente. É muito legal ficar derrubando isso aqui, mas não precisa não, tá? É que eu sou meio louco mesmo. Só vou derrubar para... Sei lá, né? Vou derrubar daqui também. Eu já falei, não é necessário. Mas eu vou derrubar. Ai, rau-chocs está vindo atrás da gente, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos. Bora lá. Mas vamos ficar com a luz acesa mesmo. Não estou nem aí. Vamos lá. Vou aqui. Ai, caralho. Meu Deus, rau-chocs, rau-chocs. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, filho da puta. Aí, pega. Bom, essa parte aqui, velho, ela tem bilhões de caminhos. E eu sei o certo, claro, né? Eu não nem faria o detonado. Então, vamos correr. Eu vou fazer vídeo separado, mostrando todos os caminhos desse jogo. Vou tentar pelo menos fazer isso, né? Uma série. Então, vamos lá. Vamos seguir nem os caminhos. Corre, rau-chocs, corre, 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 mano. Vai acabar o flash já já. E tem um monte de rau-chocs me seguindo, mano. Essa parte aqui é muito legal, cara. Vamos lá. É bem curtinho até. Então, vocês passem por aqui debaixo. Vamos correndo, feito louco. Vamos pra cá. Sobe aqui. Vai, 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 pelo amor de Deus, vai. Vai, meu filho, vai. Aí, abre aqui. Vamos lá. Deixa vocês curtirem também a música dessa parte. É muito legal. Ai, meu Deus. Bora, Harry, bora. Ai, meu Deus. Aí, vamos, 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 vamos. Quase terminando. Vamos lá. A parte é muito... Caralho! Sai daqui, diabo. Olha o choque do cacete, mano. Pelo menos a gente não ficou mancando nenhuma vez. Só no início lá da cadeira de roda. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Quase terminando. Vai, 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 vai. Pelo amor de Deus, vai. Ai, caralho, caralho, caralho. Ah, conseguimos. A porta vai congelar. É muito bizarro ver isso, mano. Enfim, vamos lá. Conseguimos. A porta congelou. Mas ainda está congelado o mundo, né? Mensagem da Dahlia. Se quiser ler, só dá uma pausa no vídeo. Eu espero que vocês estejam lendo as legendas, porque dá um trabalho foda para legendar. Então, eu espero que vocês valorizem o meu trabalho de legendas. Enfim, então vamos lá. Entra aqui. E vamos resolver mais um puzzle. Vai ter uma mensagem, né? Vamos já ouvir aqui. Beleza. Bom, o puzzle dessa parte, ele é muito legal e difícil da primeira vez. Então, nossa, essa música de fundo é muito... Esse estoquezinho de fundo é muito terrorizante, cara. Então, beleza. A gente vai ter que colocar esse rádio, acho que entre o 100 e o 102, né? Isso mesmo. Call 555-881. Call 555-881. And for the final digit, use the number of the tune you want from our top 10 list. Beleza, pessoal. Então, nessa parte aqui, a gente vai usar o número que eu mostrei na primeira parte do detonado, que era o 555-8814, tá vendo? Ele fala o número que a gente tem que ligar, mas o número final é uma música que a gente vai escolher daqui. São 10 músicas e a gente vai escolher a quarta, que se chama... É... Cadê quando é o nome dessa porra? Dad is girl, né? É a filha do pai, né? Não, a menina do papai, né? Que seria, tipo, a ver com o Harry, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vocês apertem dial. Botem 555-8814. Vamos lá. Alchemilla Radio. Aí vem pra poder abrir, liberar essa porta. Vamos lá. Ah, tá vendo? Aí. Então, vamos lá. Aí. Aí. Isso aí. Conseguimos. Abriu aí. Vamos ver a mensagem. Beleza, pessoal. Bom, como você sabe, a gente tá num hospital, né? Congelado. De preferência. Olha que legal, mano, aqui em cima. Mas, enfim, vamos entrar aqui. E vai descongelar tudo. Mundo normal, né? Vamos dizer assim. Se a gente pode chamar isso aqui de normal. Mas, eu acho que o vídeo já tá bem longo. E eu vou parando por aqui. Salvar o jogo aqui. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar, apertando em marcar como gostei. Se você não gostou, dá o marcar como não gostei. Mas, também, explique aí, por favor, nos comentários, com educação, por que você não gostou. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a sétima parte do Tornado Santinho. A gente tá quase alcançando o fim. Mas, ainda falta uma boa parte de diversão e história pela frente. Então, é isso, pessoal. Abraços do OneGamer e... Falou!